A tilápia do nilo é uma espécie de peixe muito cultivado na piscicultura atual, pois é o segundo maior grupo de peixe de água doce do mundo, perdendo apenas para a carpa. Aqui no Brasil, a tilápia nilótica é a espécie mais cultivada, respondendo por metade da produção anual de peixes cultivados. O destaque que esta espécie alcançou vem de resistência a baixos níveis de oxigênio e altos níveis de amônia dissolvida na água, rápido crescimento, boa taxa de conversão alimentar por consumir ração artificial desde a fase larval. A tilápia do nilo destaca-se também pela sua aptidão para a indústria de fatiamento devido à ausência de um endoesqueleto em forma de Y, com alta aceitação no mercado consumidor, propriedades organoléticas de sua carne e por ser muito apreciado nos pesquepagues. Características da tilápia do nilo Nome popular, tilápia do nilo. Família, ciclídeos. Origem, África, introduzido em inúmeros países pelo mundo todo. Tamanho adulto, 60 centímetros, sendo mais comum, 40 centímetros. Expectativa de vida, 10 anos. Aquário mínimo, 150 centímetros por 50 centímetros por 50 centímetros o que equivale a 375 litros. Temperatura, 14 graus Celsius a 33 graus Celsius. pH, 6.0 a 8.6. Dureza, indiferente. Tilápia do nilo na aquaponia. Este é um dos melhores peixes para se criar na aquaponia urbana, pois é um peixe que resiste bem a mudanças na água, baixa oxigenação, altos níveis de amônia e tem uma ótima conversão alimentar. Portanto, é um dos peixes que recomendamos para todos os aquaponistas iniciantes. Se você gostou destas dicas, não deixe de comentar, curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber nossas novidades. Fique com Deus e até a próxima!